Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Muitas pessoas são consideradas corajosas pelas suas virtudes de doar suas riquezas e conhecimento e tentarem com todas as suas forças defender essa virtude. A mitologia indiana dá muitos exemplos extraordinários de muitas pessoas que preferiram doar suas partes do corpo e riquezas para dar preferência ao ato de doação e renúncia. Mas para Dadith Rishi, isso foi elevado acima de todos, especialmente pela sua renúncia e altruísmo. A história do sábio Dadith e o que ele fez é considerado como o ato mais generoso de todos nas histórias da Índia Antiga. Durante a guerra entre os Devas e Rakshasas, que são uma espécie de demônios, um fantasma antropófago, ele estava presente nessa época. Os demônios claramente dominaram o campo de batalha e roubaram dos Devas algumas de suas armas e usaram poderes de magia negra que estavam muito além da compreensão dos semi-deuses. Os Devas sabiam com certeza que perderiam o resto de suas armas e ninguém poderia salvar as suas vidas se isso acontecesse. Então para garantir que suas armas ficassem seguras, eles foram até o sábio Dadith, que concordou em manter as armas sob sua proteção, mesmo negligenciando o perigo de sua própria vida. Os Rakshasas usaram de todas as suas forças para roubar essas armas e ferir Dadith. Mas foi tudo em vão. Muito tempo se passou e os semi-deuses não foram buscar suas armas. O sábio Dadith não conseguia pensar numa maneira de estar sempre de olho nas armas o tempo todo. Finalmente um dia, com seus poderes divinos, ele colocou todas suas armas em um pote de água sagrado e transformou as armas num estado líquido e bebeu tudo. Ele agora estava livre e podia continuar suas penitências regulares sem ser perturbado. Pouco tempo depois, os Devas voltaram e pediram a Dadith as suas armas de volta. Mas o grande sábio respondeu, Esperei por muito tempo que vocês viessem e pegassem suas armas. Achei que vocês não iriam voltar. Então eu bebi elas. Os Devas continuaram implorando, dizendo Oh grande sábio, agora estamos em posição de lutar contra os Rakshasas. Se não tivermos nossas armas, não estaremos em condição de lutar com eles e salvar o Dharma do Universo. Dadith. Após ouvir isso, Dadith ficou muito pensativo. E com calma, ele estava convencido que deveria ajudar os Devas. Suas armas agora, eram muito mais poderosas do que antes. Então ele disse aos Devas, Tudo bem, pegue suas armas, que estão comigo. Mas só tem um jeito, vocês tem que me matar. Pois essas armas, agora fazem parte de meus ossos. Os Devas se recusaram a fazê-lo, e disseram Nós certamente não queremos cometer o grande pecado de matar um grande sábio como você. Não podemos nos dar o luxo de fazer um ato tão cruel, devido estarem em um estado líquido. As armas agora, que estavam dentro do corpo do Eremita, faziam parte de sua carne e ossos, e era difícil tirá-las. Então, o sábio, criou um grande fogo com seus poderes místicos, e entrou nele, e reduziu seu próprio corpo, em chamas. Os Devas ficaram em estado de confusão, ao saber, que ele tinha feito isso. O Sr. Brahma, sabendo do ocorrido, apareceu de repente, e converteu, cada um dos ossos, do sábio, em armas poderosas, e deu aos Devas. Um exemplo disso, foi que ele pegou a espinha dorsal, de Dadich, e dela foi feito, o Vajra, e foi dada essa arma ainda, com a qual, ele pôde por fim, aos Rakshasas, mais poderosos, especialmente, um chamado, Vitrasura, o poder da divindade, daquela alma poderosa, se tornou, aquelas armas, mais letais do que nunca. Obrigado.